Viva a voz, viva a voz Viva a voz, viva a voz Erê, erê, erê Não deixe o samba morrer Erê, erê É meu pedido final Minha escola ganhando mais um carnaval A mangueira ganhando mais um carnaval Erê, erê, erê Não deixe o samba morrer Erê, erê, erê É meu pedido final Minha escola ganhando mais um carnaval A mangueira ganhando mais um carnaval Erê, erê, erê Não deixe o samba morrer Erê, erê, erê É meu pedido final Minha escola ganhando mais um carnaval A mangueira ganhando mais um carnaval A voz, negra voz Tem o sangue verde e rosa É singular Não há ninguém tão poderosa Brado de Xangô Vento de Anzã Sopro divino do amanhã Foi quem te viu nascer Semente florescer O cajueiro pro mundo inteiro A arte de sina Te saia rodando a mangueira menina Rezado com um bom de crioula Uma meu boa ladainha Ei, Maranhão O povo te fez rainha Rezado com um bom de crioula Uma meu boa ladainha Ei, Maranhão O povo te fez rainha Marrom Seguiu o som da batucada Paixão Desde a primeira morada Rio, Boêmio, Radio Mil noites a fio Lá vai madrugada A lomba que manda nos corações Senhora das canções Mãe da favela Alcione Tu és a luz do talismão Se quer saber quem eu sou Sou a estação primeira de Mangueira, Bahia Tudo nosso A estação primeira A família verde-rosa Vai na diga, Marqueira A alegria A família verde-rosa A banqueira ganhando A gente vai com um bom de crioula Vambora! A voz tem a voz Tem o sangue verde-rosa É singular Não há ninguém tão poderosa Bravo de xambô Vento de ançã Sopro divino do amanhã Do amanhã Foi quem te viu vencer Semente florescer Do cajueiro pro mundo inteiro A te ensinar Desenhar Desenhar A rodada Mangueira Menina Rezado Tão bom de crioula Que o boêmio vadio Mil no desafio Lá vai madrugada A loba que mata nos corações A loba Sem muitas canções Mãe da favela A Cione A Cione Tu és a luz Do talismã Do talismã Se quer saber quem eu sou Sou a estação primeira De mangueira do amanhã Não deixe o samba morrer É meu pedido final, minha escola ganhando mais um carnaval A mangueira ganhando mais um carnaval Não deixe o samba morrer, é meu pedido final Minha escola ganhando mais um carnaval A mangueira ganhando mais um carnaval A voz negra, a voz tem um sangue verde e rosa É simbola, não há ninguém tão poderosa Tato de chambor, perco de anzã Sobro divino do amanhã Foi quem te viu nascer, semente florescer Do cachoeiro pro mundo inteiro A te ensinar E sai a rodada, mangueira menina Redado do amor de crioula, uma meldora dainha Salve, salve minha harmonia, maranhão O povo te fez rainha Rezando o tambor de crioula Puma meldora dainha Puma meldora dainha Puma meldora dainha O povo te fez rainha Marrom Chegue o som da batucada Paixão Desde a primeira alvorada Rio, boêmio, vadio Milo a desafio Lá vai madrugada A loba que manda nos corações Senhora das canções Mãe da favela Alcione Alô bateria Tu és a luz do tênis van Que swing, que swing bateria Se quer saber quem eu sou Sou a estação primeira de mangueira do amanhã Não deixe o samba morrer O comunidade É meu pedido final Minha escola ganhando mais um carnaval A mangueira ganhando mais um carnaval Não deixe o samba morrer É meu pedido final Minha escola ganhando mais um carnaval Que maravilha Não deixe o samba morrer Canta a mangueira Canta a mangueira Minha escola ganhando mais um carnaval A mangueira ganhando mais um carnaval Energia minha verde rosa Energia Não deixe o samba morrer Salve estação primeira de mangueira É meu pedido final Minha escola ganhando mais um carnaval É tudo nosso É o meu pedido final, deixa eu ganhar a mão para o final da mão